A gente sabe que as populações negras, historicamente, têm mais dificuldade de acesso à inclusão digital e nós estamos aqui para tentar combater esse problema, trazer inclusão digital para essa comunidade que sofre historicamente com isso e que a gente consiga trazer, junto com a inclusão digital, mais serviços públicos, mais oportunidades e, sobretudo, também mais voz para que essas comunidades possam levar para todo o Brasil e para o mundo sua cultura, sua história de luta e tradição.